Questão 120. Muito bem, essa questão foi a outra questão que teve cálculos na prova, tá certo? E aí, vamos lá, ficar atento, talvez eu vou ter que dar uma imprensada aí, talvez eu até tenha que duplicar esse slide, mas vamos lá. O crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca de desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero, veículo elétrico. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, ele dá a massa molar no carbono, que é o CO2, na forma de CO2, 44 gramas por mol. Para os dois tipos de carros, a combustão e o carro elétrico. Considero que os veículos tradicionais, a combustão, movida a etanol, o etanol é C2H6O, 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 o C2H5H, que são as duas maneiras que ele é representado, é 46 gramas por mol. O CO2 é 44 gramas por mol. Beleza. Aí, emitem uma média de 2,6, os veículos tradicionais, os veículos tradicionais, 2,6 mol de CO2 por quilômetros rodados. Beleza. Os veículos tradicionais. Já os veículos elétricos, os elétricos emitem 0,45, bem menos, né? Mol de CO2 por quilômetro rodado. Tá bom? Considerando as emissões de geração e transmissões da eletricidade. A reação de combustão do etanol, balanceado, tá aí um monte de etanol, reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água. Beleza. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos. Um movido a etanol e o outro movido elétrico, é o carro elétrico, né? Durante aí um trajeto de mil quilômetros. A quantidade equivalente de etanol, cuidado, a gente tá perguntando do etanol, não é CO2. Economizada. Então, nós vamos ter que fazer em algum momento a diferença de um em relação ao outro, que é a quantidade economizada. Em quilo, a quantidade de etanol, não é de CO2 não, a quantidade de etanol, dissolvida em quilo. Com o uso do veículo elétrico, nesse trajeto, é mais próximo dele? Então, vamos usar todo o nosso espaço aí. Qual era a primeira coisa que você poderia fazer logo de cara aí? Dividir os dois veículos, né? Primeiro, o veículo movido a etanol. Para o veículo movido a etanol, última questão de cálculo da prova, né? Ele emite lá o 2,6. Então, você poderia dizer 2,6 mol de CO2, de CO2, para um quilômetro, para cada quilômetro, né? Quantos mols de CO2, logicamente, na prova você é só multiplicar para ganhar tempo, mil quilômetros, né? Se são mil quilômetros, quantos mols de CO2? Esse X, que eu vou pensar, vou colocar aqui mesmo para não ficar, não errar a interpretação. Esse X vai dar 2.600 mols de CO2. Então, o carro movido a etanol poluiu isso aí tudinho, hein? Aí, agora, 2, vamos fazer o carro movido a eletricidade, tá bom? Carro movido a eletricidade. Beleza? Carro movido a eletricidade, ele só emite 0,45 mols. Vamos lá, óbvio. 0,45 mols de CO2 para cada 1 quilômetro. Quantos mols de CO2 ele vai ter emitido em mil quilômetros? É só multiplicar, né, galera? Esse X vai ser 450 mols de CO2. O carro é elétrico, lógico, polui menos. O carro convencional, polui mais. Ele quer a quantidade economizada. Então, você já poderia aí, ó, no item 3, falar agora de economia. Economia em relação à liberação de CO2. Economia em relação à liberação de CO2. Fazendo uma subtração, certo? 2.600 mols menos 450 mols, dá 2.150 mols de CO2. Essa é a quantidade que foi economizada, né? Que foi a diferença da quantidade de CO2 liberada. Foi isso que ele pediu? Foi não, Alexandre. Ele pediu a massa de etanol liberada. Aí, agora, você vem pra cá, ó, você vê que 1 mol de etanol libera 2 mols de CO2. Então, vem pra cá agora. 1 mol de etanol, vou escrever os nomes, tá certo? Está relacionado com 2 mols de CO2. Ok. Só que foram economizados, ó. Aqui, se você quiser, você trabalha com mol, 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 aí você vai descobrir quantos mols de etanol. Aí, depois, vai passar pra grama e depois pra quino, né? Aquele que é a resposta em quilo, ó. Porque 1 mol é 46. Então, você pode ser esperto, ó. Eu vou descobrir mol, depois vai passar pra grama. Achando eu posso descobrir logo em grama, na lapada só? Pode. Quando tem 1 mol de etanol, pessoal, está lá em cima. 1 mol de etanol é 46 gramas. Aí, você coloca. 46 gramas de etanol, achando que foi que veio esse 46 de 1 mol. Ok. 46 gramas de etanol, que é 1 mol, está pra 2 mols de CO2. Pode colocar 2 mols. Achando por que eu continuo aqui com mol? Porque aqui embaixo, ó, você tem mols de CO2. Então, você vai continuar lá trabalhando com mol. Então, é 46 gramas de etanol pra 2 mols de CO2. Vou repetir aqui, 2 mols de CO2. Nós vamos fazer a nossa igreja em 3 agora. 46 gramas de etanol pra 2 mols de CO2. Quantos gramas de etanol para 2.150 mols de CO2? Veja aqui, de uma lapada só. Não estou descobrindo o mol, que aí depois eu terei que passar pra grama. Já estou descobrindo o grama. Já está no trabalho, né? Já é o nosso quarto passo pra resolver a questão. Então, ó, esse X vai ser 46 vezes 2.150 dividido por 2. É lógico que aqui dava pra simplificar, dava 23, né? 46 vezes 2.150 dividido por 2. 23 vezes 2.150. Isso dá 49.450 gramas. Ele quer 1 quilo. Divide por 1.000. Três casas decimais pra esquerda. 49,45 quilos de quem? De etanol. Ele quer o item, ó, aproximado. Porque na hora do Enem eu não tenho calculadora pra fazer conta, não, menino. Então, eu tenho que simplificar. Aproximadamente 50 quilos de etanol. Sem dúvida, eu dei um print aí que eu não estou aparecendo. Essa questão foi uma das questões mais difíceis da prova. Não porque se... Dividido por 1.000, né? Não porque seja difícil em si. Mas porque eram muitos passos, né? Olha que quem botou mal, mal, ainda teve que dar um quinto passo, que foi transformar a mão em grama. Aí, depois que transformou em grama, era só dividir por 1.000. Eu coloquei 4 passos, né? Porque senão, ainda poderia ter resolvido até em 5 passos. Tá bom? E aí, depois, eu coloquei 4 passos.